Olá pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje é 3 livros, um autor. Eu vou falar sobre os livros do autor Jeffrey Dever, um autor que eu conheci há bastante tempo, mas eu aprecio demais esse autor. Eu li apenas 3 livros dele, mas quero ler muitos outros, porque eu sei que ele tem acho que 29 livros lançados, eu não sei aqui no Brasil se são todos esses, eu acho que é menos, mas tem muitos livros lançados aqui no Brasil e eu quero ler assim todos, porque ele é um ótimo autor. O primeiro livro que eu li desse autor é o livro Colecionador de Ossos, é o livro onde ele criou seus personagens principais, que é o Lincoln Rime e a Amélia Sachs. Esse livro é tão bom, ele é tão incrível que ele se transformou em um filme excelente também, um filme bem fiel, que eu gostei demais, protagonizado pelo Denzel Washington e a Angelina Jolie, como os personagens principais da história. O Lincoln Rime é um criminologista brilhante, ele tem a mente assim fora do comum, ele é um homem assim acima da média, a inteligência dele, a perspicácia, ele é extremamente inteligente, dedutivo, ele tem umas visões assim que ninguém consegue visualizar o que ele está vendo. Em uma cena de crime, um mínimo detalhe faz toda a diferença ali na cabeça dele, então ele acaba sempre desempenhando um papel importantíssimo em todas as investigações em que ele está presente. Vai acontecer um acidente de trabalho, o Lincoln vai ficar tetraplégico, então ele vai se mover apenas do pescoço para cima, até que um caso muito misterioso chega até a polícia de Nova York e ela não vê outra opção a não ser tentar consultar o Lincoln ali, pedir uma ajuda ali para o Lincoln. Então a polícia acaba montando todo um estúdio, um laboratório no próprio apartamento do Lincoln. Aqui nós teremos um serial killer extremamente habilidoso também, que está sempre um passo à frente da polícia e só mesmo alguém com a cabeça do Lincoln para tentar decifrar os enigmas, as pistas que esse assassino vai deixar. Mas como assim se o Lincoln não consegue se mover, se ele não sai daquele quarto, daquele apartamento? Nessa hora vai entrar a Amélia Sachs, que é interpretada pela Angelina, é uma policial assim novata, ela acaba de chegar ali na parte de criminologia, só que ela é muito inteligente também, muito habilidosa. Ela vai ser os olhos, os ouvidos e as pernas do Lincoln. Então ela vai a campo, vai até a cena dos crimes e ela vai estar conectada com ele através de câmeras, de microfones e tal, e vai acabar surgindo uma dupla perfeita entre esses dois. A parceria desses dois assim é incrível. É um livro extremamente inteligente, tem muitos termos técnicos que podem incomodar algumas pessoas, mas a mim não incomodou. São termos médicos, de medicina forense, de laboratorial, assim, mas que é muito interessante, é muito curioso. O autor é bem minucioso nas descrições, mas isso não me atrapalhou em nada, porque a leitura em si, ela desenvolve muito rápido e eu gostei demais, demais desse livro. O desfecho dele é incrível, é um livro que eu recomendo demais. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu já falo desse livro aqui no canal. Mas é quando eu gosto, eu insisto e bato nessa técnica e vou continuar sempre insistindo com você, para que se você não conheça, para tudo, dá uma chance para o Jeffrey, que eu tenho certeza que você vai gostar. Outro livro que também temos o mesmo casal, a mesma parceria entre o Lincoln e a Amélia, é o livro Colecionador de Peles. Aqui nessa história, mais um serial killer, bem diferente dessa vez. O assassino, ele é também um tatuador. Ele captura suas vítimas e leva para os subterrâneos de Nova York, garagens abandonadas, porão de lojas, lugares assim, bem entranhados, assim, subterrâneo mesmo. E ele vai atacar suas vítimas, ele vai tatuar as suas vítimas. Só que ao invés de usar tinta normal, o que seria normal numa tatuagem, ele vai usar veneno. Então as suas vítimas vão morrer de forma extremamente lenta e dolorosa. A dupla novamente entra em ação. Amélia vai desempenhar o mesmo papel, sendo os olhos, os ouvidos e as pernas do Lincoln nos locais do crime. E é assim, sensacional, vale muito a pena também. Tem muitas reviravoltas dentro dessa história, ela muda completamente o rumo a partir de uma certa altura dessa história. E é incrível, vale muito a pena, recomendo demais também. E o terceiro livro que eu li do autor é o livro Sem Telha Mortal. Aqui nós teremos um serial killer, na verdade eu acho que é um assassino em massa, não seria nem um serial killer. Ele é muito entendido em energia elétrica, em eletricidade. Então ele vai fazer armadilhas sempre envolvendo a eletricidade. Uma maçaneta que está elétrica, a pessoa coloca a mão e morre eletricutada. Um ônibus que vai dar um choque geral em todos os passageiros. São coisas assim, extremamente engenhosas, habilidosas. E vão morrer muitas pessoas, muitas pessoas vão padecer com essa maldade, com essa cabeça doentia desse assassino. E novamente a Amélia e o Lincoln estarão presentes nessa investigação. De todos esses três, o que eu menos gostei foi esse. Não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Só que é o que eu menos gostei. Pela ordem, é exatamente a ordem que eu mostrei aqui. O Colecionador de Ossos, o Colecionador de Peles e o Sem Telha Mortal. Mas são livros muito bons, o autor é extremamente inteligente com as palavras, habilidoso para criar caminhos e confundir a nossa cabeça. Os assassinos que ele cria são bem complexos. Eles nos mostram bastante a sua cabeça, a sua personalidade, através das suas próprias palavras, em primeira pessoa. A gente vai conhecer também dentro da loucura da cabeça do assassino. E eu sempre gostei muito quando os autores fazem isso, quando eles colocam a gente lá na cabeça do assassino, do psicopata, do serial killer. Então essa foi a dica de hoje, esses três livros desse autor maravilhoso, que é o Jeffrey Deaver. Se você não conhece, vale a pena conhecer. A Suzana aqui eu sei que gosta, que tem todos os livros, né, Suzana? Então me indica depois qual eu devo ler a seguir. Já que eu li esses três, qual que eu posso ler agora. Não esquece de curtir, se você gostou desse vídeo. Se inscreve, se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!